Música Qual a relação que há entre o direito e a música? Eu resumiria através de uma única palavra, a criatividade. O músico empresta sua interpretação da forma mais criativa possível. O advogado interpreta a lei com muita criatividade, deixando sempre muito claro que a interpretação não modifica a lei. Como é que surgiu a ideia de um escritório de advocacia apoiar a cultura, especialmente a música? Eu recentemente tive a oportunidade de fazer uma viagem e conheci alguns países que realmente valorizam a sua cultura, portanto, investem. O Brasil é riquíssimo em cultura, mas talvez não haja tanto investimento quanto deveria. E eu pensei, é fácil falar qual é a parte que você está fazendo para investir nessa cultura e mostrar esse orgulho que você tem da sua cultura. Há um tempo atrás, existia uma figura que era muito querida aos artistas, que era o patrocinador. Pessoas ou empresas que, acreditando no sonho do artista, faziam com que esse sonho se tornasse uma realidade e o artista passasse a ter a oportunidade de levar o seu sonho em forma de produto ao mercado. E hoje o Seresta Moderna tem a grata surpresa de fazer uma parceria com uma empresa que, acreditando no nosso sonho, torna possível o primeiro CD do Seresta Moderna. E para a gente, com certeza, é um prazer que encontrei no Seresta Moderna tudo aquilo que eu sempre gostei, que é uma música de qualidade que pode resgatar toda a história da música popular brasileira desde a época do Pixininho, que é que está, até os dias atuais dos seus mais renomados artistas. Para mim também é um prazer. Obrigado.